TV Pão de Açúcar em edição especial. O novo Pão de Açúcar está fazendo de tudo para você comprar melhor. E agora também tem uma novidade para facilitar ainda mais as suas compras. O Cheque Pra. Cheque Pra é o seu próprio cheque para quando você quiser. Para 30, para 60 e até para 90 dias. Você dá o seu cheque, escolhe quando quer pagar e tudo é calculado na hora no computador do caixa. Basta ser cliente cadastrado. Só no Pão de Açúcar, todo dia tem Cheque Pra. Aproveite!